O PMB VIO Edition torna o gerenciamento de suas fotos e vídeos tão fácil quanto fazê-los. Quando você importa fotos para o PMB, ele reconhece automaticamente a data e hora em que foram feitas. Assim, você pode visualizá-las por ano, por mês ou por dia. Ao alternar para índice, você pode pesquisar e classificar de modo instantâneo suas imagens pelos rótulos que você atribuir, por classificações ou por evento. O PMB também apresenta novas e exclusivas maneiras de explorar conteúdo. Usando câmeras ativadas para GPS, você pode ver exatamente o lugar onde as fotos foram feitas. Vamos selecionar estas três fotos com as marcas verdes de GPS. Basta abri-las em Exibir Mapa e cada instantâneo é marcado no mapa. Selecione um favorito e você pode visualizar e dar zoom deste ponto. O PMB também apresenta a mesma tecnologia de detecção de rostos usada nas câmeras CyberShot, para ajudá-la a pesquisar e classificar de modo instantâneo todas as fotos e vídeos nos quais determinadas pessoas aparecem. Carregue seus vídeos e fotos preferidos instantaneamente em sites das redes sociais, como YouTube, Picasa, Shutterfly. Os recursos criações do Vio facilitam o aperfeiçoamento de conteúdo, criam apresentações de slides e gravam DVDs ou Blu-ray Discs com opções e menus exclusivos. O PMB Vio Edition simplifica o gerenciamento e compartilhamento de mídia.